Quando alguém pesca algo assustador, cheio de dentes e completamente desconhecido para a ciência, é algo tenso pra caramba. Cada novo monstro encontrado é um lembrete de que algo ainda mais terrível pode estar escondido nas águas dos oceanos do planeta. Mas o quão horríveis podem realmente ser as criaturas que a natureza é capaz de produzir? E será que ela tem algum limite? Em fevereiro de 2019, um pescador chamado T. Hawking pescou no rio Mary, na Austrália, uma criatura. Parecia um monstro de um filme de terror. 15 centímetros de comprimento, com uma ausência total de olhos, mas com dentes parecidos com um vidro e afiados como uma navalha. E sim, esse monstro era capaz de morder. Eu teria medo até de encostar um dedo nisso. O pescador teve que se esforçar muito para se livrar dessa estranha criatura. Pelo que parece, ela grudou na isca e o homem precisou até usar um alicate. Foi o jeito, afinal, a criatura não desgrudava de maneira nenhuma. A sensação era de que o pescador pescou algum alienígena. Tudo acabou sendo um pouco menos assustador. O monstro provavelmente era uma espécie da subfamília Amblyopini, ou seja, um peixe que possui vários parentes semelhantes com características interessantes. Eles são capazes, por exemplo, de sobreviver fora d'água por um período de tempo significativo, sugando o ar para dentro de suas câmaras brônquicas. E muito provavelmente eles são capazes até de se locomover por terra. Essas criaturas são chamadas de anfidromas. Elas migram regularmente entre a água doce e o mar, mas ao contrário de muitas outras, não o fazem para fins de reprodução. Ao longo de sua vida, as criaturas anfidromas podem superar mais de 100 km. Esta é uma distância enorme para criaturas que não têm patas e que também não são cobras. Elas se reproduzem em água doce, mas se alimentam e crescem em água salgada durante vários meses. Depois disso, retornam à água doce para se alimentar mais e crescer mais, e então se reproduzir mais uma vez. Ou seja, elas podem ser encontradas em qualquer tipo de água, salobra e salgada, assim como doce. E sim, pode parecer que a feiura desse peixe é resultado de alguma doença genética terrível, mas na verdade ela é natural. E é algo até benéfico. Por mais assustadoras que sejam as protuberâncias em sua cara, elas estão repletas de estruturas sensoriais, as quais ajudam o peixe a navegar no lodo que o rodeia. E isso também explica por que o animal não tem olhos. Assim como no mar profundo, a visão não é algo particularmente útil em águas turvas. Alguns dos peixes gobiídeos também têm barbatanas muito sensíveis. É sério! Os cientistas os analisaram e chegaram à conclusão de que as barbatanas do Neogobius melanostomo são meio similares aos dedos humanos. Uma equipe de pesquisa pegou vários gobiídeos no lago Michigan e os levou para seu laboratório, onde montaram um aquário cheio de objetos com várias texturas. Os peixes foram postos na água e observados. Os cientistas descobriram que os peixes usavam suas nadadeiras para identificar diferentes superfícies. Em alguns casos, eles chegavam a deslizar suas nadadeiras sobre diversos materiais, de maneira similar ao que uma pessoa faz ao passar a mão por uma superfície para sentir sua textura. O que é ainda mais impressionante é que esses peixes eram capazes de distinguir detalhes muito pequenos. E vale lembrar que suas barbatanas não são iguais aos nossos membros. Seu propósito evolutivo é diferente. Eu estava aqui pensando, normalmente as pessoas tentam evitar ao máximo o contato com os peixes mais assustadores. Talvez seja por isso que os gobiídeos que parecem monstros assustadores não são tão pescados para servir de alimento, exceto no Japão ou na Tailândia. Há um tipo muito específico de gobiídeo ou arasubo como é chamado em japonês que pode ser encontrado na Baía de Ariake no Japão, embora também seja encontrado em outras partes da Ásia. Esse peixe tem uma aparência intimidadora com uma cabeça grande e um corpo comprido e uns dentes que... resumindo, uma criatura realmente assustadora. No entanto, no Japão este peixe é uma iguaria que pode ser preparada de várias maneiras. O arasubo pode ser grelhado, seco, moído até virar pó para fazer uma sopa densa e até mesmo ser usado como condimento para uma xícara de sake quente. Dizem que é uma iguaria deliciosa que fica ainda mais saborosa à medida que você a mastiga. Na verdade, os japoneses consomem peixes assustadores muito mais ativamente do que se poderia imaginar. Veja, por exemplo, a cidade de Saga. Ela atrai cerca de 15 milhões de turistas anualmente graças ao seu festival de balões. No entanto, isso não é suficiente para combater o enfraquecimento da economia local. Por isso, a cidade decidiu usar cobras alienígenas carnívoras em suas propagandas. Ou melhor, fazer minifilmes de terror sobre elas. Por um lado, os gobídeos dos quais acabei de falar são completamente inofensivos, embora tenham uma aparência assustadora. Por outro lado, a ideia do filme é maluca o suficiente para funcionar. O Japão tem uma rica cultura de filmes de terror e a ideia de combater o alien de Ari A que pode funcionar com os viajantes locais. Na verdade, já está funcionando. Essa propaganda já trouxe cerca de 1 milhão de dólares. Mas não foram só os japoneses que notaram a semelhança entre os gobídeos e os famosos alienígenas. Nas redes sociais, muitos compararam esses peixes com xenomorfos, os monstruosos alienígenas do filme Ali em suas continuações. Se você pensar bem, os gobídeos realmente se parecem com filhotes xenomorfos em seu terceiro estágio de desenvolvimento. Sim, aqueles mesmos que saem dos peitos de seus hospedeiros deixando para trás uma meleca sangrenta no lugar de um corpo. Felizmente, para nós, os gobídeos são muito menores, se alimentam de pequenos peixes e crustáceos e se reproduzem sem a ajuda de humanos, mesmo que os encontrem em seu caminho. E não, os criadores de Alien não se inspiraram nos gobídeos, embora essas criaturas sejam muito estranhas e cosmicamente assustadoras. Esse filme é tão impressionante que existem inúmeros documentários e livros que exploram as origens e influências que levaram ao produto final. A infância do roteirista Dan O'Bannon, por exemplo, se tornou uma das fontes de inspiração para os criadores do aclamado filme Alien. Ele cresceu na fazenda de sua família no estado do Missouri e gostava muito de insetos. Daí vem a metamorfose que ocorre ao longo do filme durante a qual o alienígena gradualmente se torna cada vez mais poderoso. O O'Bannon também sofria de doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal. O roteirista descreveu essa experiência como uma sensação de que algo dentro de você está fervendo e tentando sair. Soa familiar? Os ovos dos xenomorfos foram inspirados diretamente nos órgãos reprodutivos femininos, ligeiramente alterados para evitar a censura. Dizem que o próprio Ridley Scott garantiu que não fosse muito óbvio para o público, mas que ao mesmo tempo permanecesse realista o suficiente para aumentar o medo. O Abraçador, parasita que agarra a cabeça de sua vítima para transferir o embrião, se baseia nos ossos e músculos da mão humana, além da genitália masculina. A cauda para assaltos foi adicionada para enfatizar seus movimentos rápidos. Já o xenomorfo adulto foi baseado na obra Necronum 4, feita em 1976 pelo artista surrealista suíço Hans-Rude Giger. Esta obra retrata uma figura feminina composta por várias partes de insetos, vertebrados e até fósseis como lírios do mar de cerca de 300 milhões de anos. O ciclo de vida do alien do ovo à rainha mostrado na saga pode ser visto como um paralelo direto com o ciclo de vida de animais reais, ou melhor, como o de uma família específica de vespas. Os icneumonídeos são vespas parasitas que se alimentam de insetos como lagartas e besouros. A vespa fêmea adulta deposita seus ovos dentro de seu hospedeiro, e os ovos uma vez lá dentro crescem e se transformam em larvas que então comem o hospedeiro por dentro. Em algum momento do processo de desenvolvimento da larva, o hospedeiro morre ou fica em um estado próximo à morte, até que uma pequena vespa faça um casulo ao redor ou dentro do hospedeiro e depois rasteje para fora dele já como uma vespa adulta. Mas vamos deixar de lado os xenomorfos da ficção e voltar aos gobiídeos da vida real. Se você está pensando em por que nunca ouviu falar daquele ambliopini, isso tem uma explicação bastante lógica. A maioria deles pode ser bastante difícil de capturar, exceto talvez por aqueles que são comidos no Japão. Para estudar um peixe é preciso pegá-lo primeiro, mas os equipamentos de pesquisa tradicionais não ajudam muito nesse caso por causa do lodo. Portanto, alguns gobiídeos permanecem um mistério para os cientistas, assim como os gobiídeos da morte, que vivem nos rios do território do norte na Austrália. O que sabemos sobre outras espécies desta família é que elas se alimentam de crustáceos e pequenos peixes. No entanto, muito pouco se sabe sobre sua reprodução e hábitos reprodutivos, bem como seu habitat e comportamento. Os pesquisadores lançaram até um projeto de ciência cidadã para tentar aprender mais sobre essa espécie fuljona de gobiídeos. Eles pediram às pessoas que entrem em contato com os cientistas se encontrarem esses peixes misteriosos ou os pescarem acidentalmente. E isso, na verdade, não é tão surpreendente. As últimas três novas espécies de gobiídeos foram identificadas só em 2021. Você consegue imaginar quantas outras espécies desconhecidas estão nadando por aí? Até mesmo o próprio peixe com o qual começamos o vídeo pode ser uma espécie completamente nova. Porém, é simplesmente irreal determinar isso a partir de um vídeo. No entanto, a descoberta de novas espécies é algo que não acontece só com os gobiídeos. Somente no Museu de História Natural de Londres, os cientistas registraram um total de 351 novas espécies de animais e plantas em 2022. Desde o estegossauro mais antigo conhecido na Ásia até sapos menores que uma moeda. Embora essas criaturas pudessem já ter sido observadas por pessoas em todo o mundo, só em 2022 é que elas foram nomeadas e descritas oficialmente, além de listadas em todos os tipos de registros. E isso ajudará a protegê-las para gerações futuras. As descobertas são particularmente impressionantes quando levamos em consideração que a maioria das espécies são invertebrados. Essas pequenas criaturas representam mais de 90% de todas as formas de vida descritas na Terra. Entre as descobertas estão centenas de novas espécies de besouros, mariposas, bichos-pau e vespas. Há também novos peixes, sapos e até minerais. A descoberta de novas espécies animais está associada principalmente a cientistas cavando na lama ou abrindo trilhas em selvas densas e selvagens. Mas às vezes fazer uma descoberta é tão fácil quanto fazer um sapo abrir a boca e descobrir o que ele estava comendo. E isso não significa que você precise verificar agora mesmo os estômagos de todos os sapos que encontrar. No entanto, foi assim que uma nova espécie de formiga tropical foi descoberta. Ela foi encontrada no estômago de um sapo da família Dendrobatide. Trata-se de um anfíbio de cor laranja que vive no Equador e é conhecido por amar formigas. Como esses sapos papa-formigas caçam os insetos em lugares minúsculos e de difícil acesso, os cientistas os estão usando como uma ferramenta para chegar a lugares que não conseguem chegar sozinhos. Os humanos pegam os sapos e lavam seus estômagos, o que faz com que os anfíbios vomitem tudo o que engoliram. É assim que tesouros em potencial são descobertos, como por exemplo a nova espécie de formiga. Mas há um porém. Devido a que o único espécime conhecido é um cadáver retirado do estômago de um sapo, os cientistas não sabem quase nada sobre o achado. Se por um acaso você começou a ficar preocupado com o sapo, não deveria. Como muitos anfíbios estão ameaçados de extinção, qualquer pesquisa com sapos selvagens deve ser feita com cuidado e somente por verdadeiros especialistas na área. Por exemplo, para limpar o estômago, os cientistas inserem um tubo macio na boca do anfíbio e o enchem de água cuidadosamente, forçando o sapo a se livrar de tudo o que comeu recentemente. O conteúdo cai em uma bandeja e depois disso o sapo pode ser devolvido sem problemas ao seu habitat natural. Só espero que lhe deem alguma coisa para comer. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que uma nova espécie é descoberta no estômago de outro animal. A cobra Gelfisduni foi encontrada no estômago de outra cobra na Nicarágua em 1932. Ah, e tem mais uma coisa que quase esqueci. Parece que a formiga dentro do sapo estava em boa companhia. Além dela, os cientistas encontraram vários outros insetos ainda desconhecidos pela ciência. Naturalmente, não só os estômagos de cobras e sapos estão repletos de novas espécies. Nas profundezas da superfície da Terra existe um reino oculto que a maioria de nós nunca verá. É um lugar onde criaturas estranhas vivem em um ambiente tão escuro e isolado que não sabemos quase nada sobre elas. Um exemplo disso é a centopeia hoje conhecida como Perséfone, encontrada a profundidades de até 60 metros. Ela não foi descoberta por acaso, claro. Cientistas perfuraram poços no solo e em seguida baixaram uma armadilha feita com um cano de plástico recheado com vegetação úmida. As centopeias rastejaram para dentro dele e ficaram presas. Foi assim que a Perséfone foi encontrada. Até que não é uma má ideia nomear uma criatura subterrânea com muitas pernas em homenagem a uma bela deusa grega antiga. Mas a Perséfone é notável não só pelo seu nome. Ela tem 1.306 patas. Descritos pela primeira vez em 2021, esses indivíduos atingem 95 milímetros de comprimento e praticamente 1 milímetro em diâmetro. Sim, eles são minúsculos. E mesmo assim tem de 198 a 330 segmentos corporais. E mais de mil patas. Outras características distintivas da nova espécie incluem a ausência de olhos, antenas enormes e patas curtas. Essa centopeia é idealmente adaptada à vida subterrânea e provavelmente se alimenta de cogumelos. Embora o número de patas da Perséfone possa parecer astronômico, isso provavelmente não é o limite do qual é possível para centopeias. Muitas espécies começam a vida com apenas 8 patas. Mas à medida que trocam de pele e novos segmentos corporais crescem, as centopeias podem ganhar novos membros. E então pode ser que se a Perséfone tivesse vivido mais, ela teria adquirido mais algumas dezenas ou mesmo centenas de patas. Mas por que alguém poderia precisar de tantos membros? Quer dizer, às vezes eu gostaria de ter um par extra de mãos, mas isso não é motivo para cultivá-las especialmente gastando milhões de anos. Os cientistas suspeitam que esse número de patas permite que a Perséfone caminhe em 8 planos diferentes ao mesmo tempo, tornando mais fácil para ela manobrar em torno de obstáculos como pedras e seixos. Agora digam a verdade, quem ficou arrepiado com essa história sobre um monte de patinhas? E quem ficou até... desconfortável? Na verdade, muitas pessoas não podem suportar as centopeias. E para elas, até mesmo dar de cara com uma simples centopeia caseira pode causar um verdadeiro pânico e o desejo de agarrar imediatamente um chinelo, ou qualquer outra coisa que estiver à mão. Mas as centopeias caseiras não são só absolutamente inofensivas como também são úteis. Urcas se alimentam de baratas, aranhas, mariposas, pupins, formigas... resumindo, todos aqueles que você definitivamente não quer ver na sua casa. Além disso, elas não transmitem nenhuma doença, então tente deixar sua centopeia caseira em paz da próxima vez. Para ser sincero, o dia que eu encontrei uma no banheiro eu não entrei lá até que ela tivesse sumido. Se as centopeias fossem mais bonitas, então seria mais fácil agradecer sua ajuda aos humanos. Como a ajuda que as cabras dão, por exemplo. Na Califórnia, uma equipe de bombeiros se uniu a cabras para criar zonas seguras em torno de casas ameaçadas por incêndios. Mas o que tem a ver as cabras com a luta contra o fogo? E tudo é bem simples. Os animais comem aquilo que serve de combustível, ou seja, a vegetação seca. Isso resulta em uma proteção contra incêndios que é ecológica e relativamente barata. E as cabras comem as plantas de uma forma que evita seu reaparecimento. Uma cerca especial é colocada em torno das cabras na área onde as plantas precisam ser removidas até que a área designada fique à prova de incêndios. Depois, basta repetir tudo em um novo lugar. No entanto, as cabras também podem ser criminosas. Em Telangana, na Índia, a polícia prendeu duas cabras por comerem mudas plantadas pela ONG Salve as Árvores. Os animais conseguiram destruir 150 mudas. Talvez elas só quisessem evitar incêndios para as pessoas. Seja como for, os ativistas pegaram as criminosas em flagrante e as entregaram à polícia. As cabras foram levadas para a delegacia de polícia mais próxima e depois foram liberadas depois que o proprietário pagou uma multa de 12 dólares. Mas tem mais. Na Nigéria, a polícia deteve uma cabra por suspeita de tentativa de assalto à mão armada. Os representantes da lei levaram o animal para a delegacia e informaram que a cabra era, na verdade, um assaltante armado que tentou não só roubar um Mazda, como também retirar objetos de valor do carro. Quando o ladrão foi localizado, ele usou magia negra para se transformar em uma cabra, mas foi preso mesmo assim. Quando você é criança e ganha um coelho no Natal, esse é um ótimo presente. Mas se não for um coelho e sim 24 coelhos de uma vez, então... Bem, dá para fazer uma criação. Também não é ruim. Porém, 24 coelhos que pareciam ser um presente de Natal inocente em 1859 tornaram-se a invasão biológica mais devastadora da Austrália, segundo um estudo recente. Tudo começou com um rico latifundiário chamado Thomas Austin, que trouxe 24 coelhos selvagens para uma propriedade dele em Melbourne, segundo algumas fontes para caçá-los, segundo outras para criá-los. Seja como for, os coelhos são animais particularmente bons em se reproduzir. O Austin permitiu que os animais vagassem livremente pela propriedade e eles aproveitaram essas condições maravilhosas. Depois de apenas 3 anos, esses 24 coelhos viraram milhares de animais que não paravam de se reproduzir. Em 50 anos, os bichinhos fofos do homem ricaço se espalharam por todo o país. Esta foto foi tirada em 1938. Sim, eram muitos coelhos. Este acontecimento causou um desastre na Austrália. Os coelhos demonstraram a maior taxa de colonização de mamíferos introduzidos já registrada. Vale dizer que o Austin não foi a primeira pessoa a trazer coelhos para a Austrália. Cinco animais vieram a bordo da primeira frota de navios britânicos que chegou a Sydney em 1788. E nos 70 anos seguintes, pelo menos mais 90 exemplares foram importados. Mas foram os descendentes daqueles 24 coelhos que acabaram dominando o país. Mas por que isso é um problema? Afinal... você já viu os coelhos? Eles são encantadores e aparentemente inofensivos. Bem, em primeiro lugar, os coelhos são uma espécie invasora na Austrália e espécies invasoras quase sempre prejudicam qualquer ecossistema existente. Em segundo lugar, esses coelhos fofos e inofensivos destroem as plantações. E quando são muitos, os coelhos levam à erosão do solo. Os coelhos não só causaram danos às plantações australianas, como também contribuíram para a extinção de espécies nativas de plantas e animais. Não de propósito, claro. Eles não parecem ser criaturas capazes de agirem como vilãs. No entanto, do ponto de vista da genética, os coelhos descendentes dos animais de estimação do Austin acabaram sendo verdadeiros vilões. Bem, eles minimamente se adaptaram muito bem para sobreviver na natureza. Ao contrário de outros coelhos australianos que exibiam características como docilidade, orelhas caídas e pelos de cores diferentes, os coelhos criados pelo Austin tinham um grande número de ancestrais selvagens. E os genes desses ancestrais lhes ensinaram a evitar predadores e sobreviver em terrenos difíceis. E esses coelhos se mostraram muito adaptáveis. Tudo o que eles precisavam para viver era um solo bom para cavar buracos e vegetação baixa para pastar. A Austrália tem ambos. A única coisa que faltava era se reproduzir. Os coelhos selvagens também fazem um ótimo trabalho nesse ponto. Eles são conhecidos por sua capacidade de procriar durante todo o ano desde uma idade bastante jovem. E imagine só, mais de 4 ninhadas por ano e cada ninhada contém até 5 coelhos. Pois é, é todo um exército. E era preciso fazer alguma coisa com esse exército. Pesquisadores do governo, biólogos, fazendeiros e outros fizeram tentativas para acabar com os coelhos invasores. Este aqui era um resultado relativamente pequeno depois de uma caçada aos coelhos. Mas nem mesmo isso afetava a população. Os coelhos se multiplicavam mais rápido do que podiam ser capturados. Tudo começou com as cercas. Na verdade, o governo ordenou a construção de uma cerca que se estendesse por toda a Austrália Ocidental de norte a sul. No entanto, essa barreira não funcionou. Um artista da época retratou claramente o quão ineficaz a cerca anti-coelhos era. Então os fazendeiros resolveram destruir as tocas de coelho numa tentativa de controlar a população. Fazia sentido. Destruir as tocas deixava os coelhos sem um lugar onde pudessem procriar e criar seus filhotes com segurança. Fazia sentido, mas... No final, a destruição das tocas também não funcionou. Na década de 50, o governo apelou para o biocontrole. Eles soltaram no sudeste da Austrália uns coelhos que sofreram de myxomatose, uma doença viral aguda específica dessa espécie. A propósito, acredita-se que o agente causador dessa doença tenha sido o primeiro vírus introduzido deliberadamente na natureza para destruir animais. Embora esse vírus tenha causado a morte de muitos coelhos na Austrália, no fim das contas, os animais simplesmente desenvolveram imunidade. Mais um fracasso. Era preciso inventar outra coisa. Nestas imagens, o avião está sendo carregado com uma isca venenosa para coelhos. A gravação é de 1965. Já que os coelhos... Sim, foram explodidos. A Austrália realmente tentou todos os métodos que se possa imaginar. No fim, os humanos finalmente conseguiram encontrar uma solução. O vencedor foi o vírus da doença hemorrágica dos coelhos, que era transmitida por moscas e matava coelhos 48 horas após o contágio. Os cientistas recorreram ao vírus em 1996, e pouco depois ele eliminou 90% da população de coelhos em regiões áridas. Este diagrama mostra claramente como a população de coelhos mudou nos últimos 100 anos. Cada queda brusca coincide com o momento em que os humanos empregaram um novo método de combate. Infelizmente, como o vírus é transmitido por moscas, a doença não afetava os coelhos que viviam em regiões mais frias e úmidas. Além disso, com o tempo os coelhos começaram a desenvolver resistência a esse patógeno. Bem, e como acabou a história? A colonização da Austrália por coelhos selvagens é uma das invasões biológicas mais emblemáticas e devastadoras da história da humanidade. Apesar de todas as tentativas dos humanos de acabar com os animais de alguma forma, cerca de 200 milhões de coelhos selvagens vivem na Austrália atualmente. Eles ainda ameaçam cerca de 300 espécies de plantas e animais e custam anualmente 200 milhões de dólares e a economia por causa de danos agrícolas. A invasão de coelhos na Austrália é algo que já soa bastante assustador e absurdo. Mas existe também um fenômeno chamado de praga dos ratos. Alguns anos atrás, uma família de fazendeiros estava voltando para casa depois de uma longa viagem quando viu muitos pontos brancos na estrada escura. Os fazendeiros logo perceberam que eram ratos. Quando chegaram em casa, eles descobriram que ela estava inabitável. Os ratos roeram um caminho até a dispensa e estragaram todos os alimentos que encontraram. Dá só uma olhada nisso, e isso são fezes de rato no chão da cozinha. A cama também está cheia delas. E aqui temos outra surpresa desagradável debaixo das cobertas. Os roedores roeram até o isolamento ao redor da fiação dos motores de dois tratores e estragaram fardos de feno. A casa ficou em tal estado que o casal teve que dormir em seu trailer, e mesmo seis meses depois de voltar eles ainda estavam arrumando as coisas. Mas o pior é que o exemplo desta família de fazendeiros não é o único. De acordo com o artigo de 2021, o leste da Austrália está dominado por uma das piores pragas de ratos da história da humanidade. Dizem que os ratos já chegaram a morder pessoas em leitos hospitalares e que a população de uma prisão teve que ser realocada depois que os ratos roeram a infraestrutura elétrica da instituição. Encontramos relatos de que essas pragas peludas correm por salas de aula e que fazendeiros temem que os danos causados às plantações passem de mais de um bilhão de dólares australianos. Aqui vemos que os ratos roeram fios que amarravam os fardos de feno. Em março de 2021, ratos chegaram a pegar mantimentos e outros itens das prateleiras de supermercado perto de Sydney. Mas as pessoas começaram a temer por sua saúde de verdade quando ratos mortos por iscas venenosas foram encontrados em tanques de água potável. Sim, os roedores são combatidos com iscas e são tantos ratos mortos que eles cobrem o chão como um tapete. Proprietários de casas que instalavam armadilhas contra ratos relatam que capturavam de 500 a 600 ratos por noite. Você entendeu? Esta safra de ratos podia ser colhida em apenas uma noite. E então imagine quantos roedores havia no total se esses são apenas aqueles que foram capturados em um curto período de tempo. Mas por mais terrível que pareça, a Austrália já está familiarizada com a praga dos ratos. Se dermos uma olhada em dados a partir de 1900, fica claro que tais surtos ocorrem em diferentes regiões a cada 4 ou 5 anos. No entanto, parece que a praga de 2021 foi a pior da história. Acredita-se que o principal motivo seja a abundância de alimentos após um verão quente e úmido. Após vários anos de seca severa, que culminaram nos incêndios florestais devastadores de 2019 e 2020, o leste da Austrália registrou fortes chuvas durante a maior parte de 2020, especialmente em áreas agrícolas. E os ratos parecem ter aproveitado a situação para se multiplicarem a um ritmo alarmante. Os cientistas chegaram a calcular que ao reunir-se em torno de fontes de alimento durante a praga, os ratos podem atingir uma densidade de até 3 mil animais por hectare. E isso apesar de que os ratos na verdade também sejam uma espécie invasora. Eles provavelmente chegaram à Austrália como passageiros clandestinos a bordo da primeira frota de colonos britânicos em 1788. Os roedores levaram algum tempo para se instalarem no novo local, e em 1871 estourou a primeira praga de ratos. Ela ainda era local, mas em 1917 ocorreu uma praga muito maior e desde então elas ocorrem com cada vez mais frequência. Obviamente surge a pergunta, se os australianos não conseguiram controlar muito bem os coelhos, será que pelo menos os ratos podem ser parados? Bem, na verdade existe um jeito. Para fazer isso basta parar de cultivar trigo completamente, assim os surtos de praga de ratos acabarão. Mas tente sugerir isso ao governo australiano, eles simplesmente vão rir de você. E essa reação é até compreensível, o cultivo de alimentos é muito importante para nossa sobrevivência. E como os ratos precisam desses mesmos alimentos, bem, parece que a Austrália ficará presa nessa armadilha por muito, muito tempo. Mas você sabe o que soa ainda mais estranho do que a Austrália nas garras de uma praga de ratos? O fato de que em 1932 a Austrália declarou guerra aos emus, na maior seriedade. Soldados com metralhadoras foram enviados para combater essas aves que não voam. Mas por que os emus mereceram tanta atenção e tanta hostilidade? Tudo começou depois da Grande Depressão. Os agricultores da Austrália Ocidental estavam tendo dificuldades com suas lavouras e essas dificuldades se multiplicaram muito com o surgimento de 20 mil emus. Até 1922 essas aves eram protegidas como uma espécie local, mas depois disso foram classificadas como parasitas. O comportamento dos emus não mudou. Eles migravam das áreas costeiras para o interior todos os anos e sempre o faziam para fins de reprodução. Até que de repente cerca de 20 mil aves perceberam que as terras recém cultivadas eram um ótimo lugar para alimentar e criar seus filhotes. Sem dúvida é um lugar muito bom, mas... Dá só uma olhada nisso. Parece que a área foi danificada por gafanhotos ou um incêndio, mas foram os emus. Os fazendeiros ficaram claramente insatisfeitos com a destruição de suas plantações de trigo. Além disso, os emus danificaram as cercas colocadas para deter os coelhos. Sim, a invasão dos coelhos estava acontecendo ao mesmo tempo. Deve ser difícil ser um fazendeiro australiano. Olha só quantos emus se reuniram perto da cerca dos coelhos. Não é à toa que eles se tornaram um problema. Os fazendeiros recorreram ao governo. E como muitos eram ex-soldados da Primeira Guerra Mundial, pediram autorização para usar metralhadoras. Um verdadeiro exército entrou em guerra com os emus. Durante os primeiros seis dias da guerra, foram disparados 2.500 tiros. Considerando a quantidade de tiros, as baixas dos emus foram pequenas. Não se sabe ao certo o número de aves mortas. Há relatório com apenas 50 aves. Outros apontam de 200 a 500 animais. Segundo os militares, as aves conseguiram escapar mesmo com ferimentos graves. E foi com essas armas que eles atiraram nos emus e mesmo assim eles sobreviveram. O Major Meredith falou de seus oponentes assim. Se tivéssemos uma divisão militar com capacidade de resistir ao mesmo número de tiros que essas aves, ela poderia resistir a qualquer exército do mundo. Elas podem resistir a metralhadores com a invulnerabilidade de tanques. Mas sabe o que é mais interessante? Pessoas já calejadas pela Primeira Guerra Mundial entraram em guerra com os emus e... perderam. Muitos projéteis foram gastos, veículos quebravam constantemente, armas emperravam. No final, após 38 dias de intensos combates, o exército recebeu uma ordem para pôr fim à grande guerra com os emus. No lugar, o governo australiano resolveu fornecer munição aos agricultores. De graça e quanto fosse necessário, para cada emus morto o governo dava uma recompensa. Também foi prometido aos agricultores a construção de 200km de muro de proteção contra as aves. Alerta de spoiler! O muro nunca foi construído, ou seja, os emus foram os vencedores da Guerra de 1932. Essas aves ainda são encontradas na Austrália em grande número até hoje, e a história de seu conflito com os humanos definitivamente merece ir para as telas de cinema. Mas peraí, o conflito entre os animais e os australianos não acaba nos emus. Eu diria até que ele está só começando. Há também os camelos. Sim, os camelos não são exatamente algo que se associa com a Austrália, mas é justamente aqui onde vive o maior número de camelos selvagens do mundo. Sua população é de milhares de exemplares. No entanto, nem sempre foi assim. Originalmente os camelos não viviam na Austrália. Eles foram trazidos da Índia do Afeganistão por colonos britânicos no século XIX. E tal decisão pode até ser considerada lógica. Para explorar um continente com muitas regiões áridas e desérticas, era necessário um transporte adequado. Os camelos fizeram um ótimo trabalho. Com a ajuda deles, as pessoas puderam fazer expedições aos cantos mais distantes do país. Esta ilustração de um livro retrata exatamente essas expedições. O livro foi impresso em 1873. Esses trens de camelos ajudaram as pessoas a transportar mercadorias para lugares de difícil acesso. Sim, esse meio de transporte era chamado de trem de camelo. Este camelo bateu um recorde. Atravessou 965 quilômetros sem água. A foto foi tirada em 1895. Só de pensar em uma viagem tão longa sem água já me dá sede. Os camelos eram um meio de transporte bastante popular. Eles foram trazidos para a Austrália em grande número. Estima-se que pelo menos 15 mil camelos chegaram à Austrália entre 1870 e 1900. Eles eram usados basicamente para tudo o que tinha a ver com viagens ou transporte de mercadorias. Aqui temos uma foto tirada em 1928. Nela, um trem de camelos ajuda a mover toda uma casa. Mas os tempos foram mudando e no início do século XX o transporte automotivo foi se tornando cada vez mais popular. Era muito caro manter os camelos que não eram mais usados e muitos donos simplesmente os soltaram na natureza. Pode ser que outros animais simplesmente morressem no clima australiano ou que conseguissem se adaptar, mas com dificuldade. Mas para os camelos tudo saiu perfeitamente. Eles se encontraram na vida e passaram a se reproduzir. Criando uma grande população que existe até os dias de hoje. Embora seu impacto ambiental não seja tão severo quanto o de algumas outras plagas introduzidas na Austrália, os camelos comem mais de 80% das espécies de plantas disponíveis. Eles poluem corpos d'água, contribuem para a erosão do sol e danificam cercas e bebedouros de gado. É difícil acreditar que tamanha destruição possa ser causada por um camelo e não por um rinoceronte furioso brigando com um elefante bêbado. Mas sim, os camelos que fizeram isso. Entre outras coisas, os camelos atacam partes da infraestrutura como torneiras, bombas e banheiros. Porque veem tudo isso como fontes de água. Eles podem sentir o cheiro da água a uma distância de 5 quilômetros. Eles são atraídos até mesmo pela umidade condensada pelos aparelhos de ar-condicionado. Este bebedouro aqui é para gados, mas mesmo assim camelos selvagens bebem dele. Camelos bebem grandes quantidades de água que não é deles. Chegando a até 200 litros em poucos minutos e destrói a infraestrutura para encontrar ainda mais. No fim das contas, a Austrália declarou os camelos uma praga e agora os trata como uma espécie invasora que precisa ser detida com urgência. Programas de controle de população foram implementados em diversos momentos ao longo dos anos. Na maioria das vezes trata-se de abate aéreo, ou seja, atiradores em helicópteros simplesmente atiram nos animais. Os corpos dos camelos são deixados ao sol e se decompõem. Você consegue imaginar a temperatura na Austrália? Ao todo estima-se que até 2012 cerca de 75 mil camelos eram abatidos na Austrália anualmente. E mesmo assim, no ano de 2020, a Austrália ainda tinha o maior número de camelos selvagens, com uma população estimada em cerca de 300 mil exemplares. Agora dá só uma olhada nisso. Este refrigerador industrial está cheio de camelos mortos, que em princípio se tornarão alimentos saborosos e nutritivos no futuro. Então por que não comer todos os camelos invasores? Concordo que sou cruel, mas já que os animais precisam ser abatidos, as pessoas podiam fazer com que isso não fosse em vão, né? Na verdade, as pessoas que abatem camelos até recebem pedidos de outros países. Muitos querem comprar carne de camelo, mas até agora ela não chegou ao comércio por diversos motivos, que vão desde a logística até o alto custo. Em geral, a ideia de comer espécies invasoras como forma de combatê-las se popularizou na última década. A lógica é bem simples. Assim como os humanos comeram algumas espécies de animais nativos até que elas desaparecessem completamente, eles provavelmente poderiam fazer o mesmo com as pragas. É isso que eles fazem, por exemplo, na Flórida. Eles pescam os peixes leão invasores e os servem em restaurantes. No entanto, construir uma economia baseada em espécies selvagens é arriscado. Quanto mais animais você mata, mais difícil fica, porque eles simplesmente... Bem, acabam. E isso naturalmente causará interrupções no abastecimento. Existem projetos de estabelecimentos na Austrália que coziam com espécies invasoras, mas seu número é pequeno para resolver o problema. Por exemplo, essas azeitonas crescem em árvores selvagens que se espalharam incontrolavelmente por toda a Austrália. Elas são usadas para fazer azeite e isso ajuda a impedir a invasão de territórios. E aqui temos um prato servido em um restaurante de Melbourne. Ele é feito de ouriços do mar invasores. Seja como for, isso tudo não é suficiente para acabar com as espécies que estão dominando a Austrália. Se olharmos bem, são tantas as espécies trazidas pelo homem para a Austrália que é simplesmente inacreditável. E algumas delas são completamente inesperadas. Por exemplo, talvez a espécie mais destrutiva seja... A raposa vermelha. Desde a colonização europeia, a Austrália perdeu pelo menos 20 espécies de mamíferos. O que é muito mais do que qualquer outro país no mesmo período. Tudo o que resta desses animais são apenas ilustrações. Em vastas áreas do sul da Austrália simplesmente não há mamíferos nativos de tamanho médio. Só há um número sem fim de raposas e coelhos. Será que as raposas agiram sozinhas para causar essa extinção ou será que tiveram cúmplices? Não me refiro a outros predadores, mas a alguns outros fatores. Bem, eles podem ter tido um impacto. Mas todas as pesquisas sugerem que a principal razão para a extinção de muitos mamíferos foram mesmo as raposas. Você se lembra dos coelhos? Por que será que as raposas não os caçaram? Ah, elas os caçaram e continuam caçando. Aqui vemos uma raposa que pegou um coelho invasor, mas isso não adianta nada para os humanos. Porque há muitos coelhos, o que significa que as raposas sempre terão o que comer. E elas continuarão se multiplicando. Infelizmente nenhuma quantidade de coelhos impedirá esses predadores de caçar cordeiros e aves domésticas. Os cordeiros indefesos são o alimento favorito das raposas que aparecem nas fazendas. O impacto das raposas no meio ambiente e na agricultura, bem como os esforços para tentar reduzir esse impacto, custam a Austrália mais de 200 milhões de dólares por ano. E adivinha? Os humanos também são os culpados pelo aparecimento de raposas na Austrália. Mas esses animais não vieram escondidos nos navios. Eles foram trazidos para cá de forma bastante proposital. Os colonos vitorianos que buscavam se dedicar ao nobre esporte da caça à raposa trouxeram e soltaram esses animais diversas vezes a partir da década de 1840. Todas essas pessoas são membros de clubes de caça australianos. Elas só queriam se divertir caçando e nem sabiam o quão sério seria o problema que criariam para os seus descendentes. Durante várias décadas, as raposas não criaram raízes na Austrália até que em 1874... BUM! A população desses animais começou a crescer rapidamente e logo se espalhou pelo país como um incêndio florestal. E como costuma acontecer, é quase impossível reverter a invasão de algum território. Quer dizer, existem opções, mas... Você já percebeu que elas quase nunca funcionam. No entanto, você sabe o que acontecerá se por algum milagre a Austrália conseguir exterminar as raposas? Uma rebelião de gatos acontecerá no país. Nos 230 anos que se passaram desde a sua aparição no país, os felinos selvagens exterminaram mais de uma dúzia de espécies que conviveram com os humanos por milhares de anos. Outras espécies também ficaram à beira da extinção por causa dos gatos. Os gatos chegaram à Austrália com os primeiros colonos europeus em 1788, e depois se espalharam por todo o país ao longo de 70 anos. Hoje em dia, os gatos habitam quase todo o território da Austrália. Calcula-se que cerca de 2,8 milhões de gatos selvagens vagam pelo país. Porém, segundo especialistas, esse número pode subir para 5,6 milhões. Todos os anos, cada gato selvagem da Austrália mata 390 mamíferos, 225 répteis e 130 pássaros. E há muitos gatos. Eles causam a morte de 1,4 bilhão de animais nativos australianos a cada ano, quase a mesma quantidade que morreu durante os incêndios catastróficos de 2019 e 2020. Só que os gatos fazem isso sem fogo. Eles usam apenas o poder de suas carinhas fofas e patas macias. Este gato pegou uma cacatua rosa, uma espécie rara de ave que está ameaçada de extinção na Austrália. E não, o gato não está nem um pouco preocupado com isso. Como você já deve ter entendido, a Austrália sofre constantemente com várias espécies invasoras. Mais de 3 mil espécies não nativas chegaram ao país desde 1770 de acordo com o Museu Australiano. Esse número inclui mamíferos, aves, plantas, insetos e outros invertebrados, fungos, parasitas e criaturas marinhas. Eles são encontrados em toda a Austrália. E alguns deles se adaptaram tão bem em sua nova casa que muitas pessoas não percebem que a planta que regam com amor ou pássaro para quem jogam migalhas são, na verdade, uma praga indesejada. Pois é, a questão dos animais invasores na Austrália é tão séria que foi até abordada em um episódio do Simpsons. No qual o Bart solta um sapo e no final acaba causando uma verdadeira invasão. Durante mais de um século, os australianos lutaram contra ondas de espécies invasoras cometidas desesperadas, incluindo a introdução de predadores também invasores. Mas nada deu certo. A Austrália estretamente não é o único país com criaturas invasoras. No entanto, sua biodiversidade é única e peculiar. Ela evoluiu ao longo de milhões de anos de isolamento e grande parte de sua vida selvagem é endêmica, ou seja, não existe em nenhum outro lugar do planeta. Além disso, os principais predadores australianos entraram em extinção há bastante tempo. Isso dá às espécies invasoras mais oportunidades de prosperar. Há calor, água e comida disponíveis. Além disso, elas não correm perigo. O lobo da Tasmânia, o leão mais cupial e o megalânia, um lagarto que podia pesar 1.900 quilos, eram terríveis predadores do continente que foram extintos. O único predador alfa que sobrou é o dingo, que está ameaçado de extinção por causa dos humanos. Os dingos gostam muito de caçar ovelhas e os fazendeiros não ficam muito felizes com isso. Responsáveis pela vida selvagem tentaram acabar com espécies invasoras com vários métodos. Você já os conhece. Vírus, venenos, cercas enormes e até atiradores com metralhadoras. Em um caso famoso, uma tentativa de resolver um problema se transformou em outro. O sapo boi foi introduzido em 1935 para caçar besouros que devoravam a cana de açúcar. Mas acabou sendo um fracasso desastroso porque os sapos não conseguiram subir nas canas para chegar aos insetos. E em vez de ajudar os humanos, eles se reproduziram alegremente e se tornaram uma espécie invasora que ameaça os animais da Austrália. No entanto, se você acompanha nosso canal há algum tempo, já conhece essa história. Mas será que a Austrália tem alguma chance de acabar com as espécies invasoras? Para ser honesto, todos os métodos de combate existentes me parecem... Bem, não muito eficazes. A menos que no futuro os cientistas inventem algo particularmente inteligente, genético. Peraí, e se eles já inventaram? Ok, precisamos de mais informações. E o Steve e eu tentaremos encontrá-las. Não mude de canal e... Você provavelmente já sabe exatamente como as espécies invasoras atuam no mundo animal. Eu e o Steve já falamos sobre isso mais de uma vez. Mas o mundo das plantas também tem seu invasor. Se chama Kudzu. Acredita-se que esta planta tenha se originado no Japão, onde se mantém por causa do clima. Mas assim que o Kudzu vai parar em território alheio, as outras plantas não têm chance de escapar. Como isso acontece? O Kudzu é uma planta trepadeira que se espalha em diferentes direções com novos brotos e rizomas, bloqueando o acesso à luz das outras plantas. Sim, ela vai simplesmente crescendo, tampando completamente o sol. Imagine que alguém cobriu você com um cobertor enorme e muito pesado, debaixo do qual é impossível se mover. O Kudzu faz mais ou menos isso. E sufoca suas vítimas. Além das plantas sofrerem com isso, a camada de folhas e a composição do solo mudam. Ficamos com a impressão que o Kudzu deve ser mantido o mais longe possível. Mas às vezes as próprias pessoas o espalham. E o fazem deliberadamente. E pior, por dinheiro. A trepadeira foi vendida, por exemplo, em 1883 em uma exposição em Nova Orleans como planta ornamental. Depois o Kudzu foi adotado como ração para gado, usado para eliminar a erosão do solo e até como camuflagem. As pessoas realmente achavam que tinham encontrado uma ótima solução para vários problemas de uma só vez. Até que a planta ficou fora de controle. Parece o começo de um filme de terror. Ela começou a se espalhar muito rápido e incontrolavelmente. Nos Estados Unidos, o Kudzu foi até apelidado de a trepadeira que devorou o sul. Obviamente as pessoas tentaram e continuam tentando lidar com isso de alguma forma. O Kudzu é cortado, pulverizado com herbicidas, suas raízes são destruídas. Mas pelo visto, a melhor solução são as cabras. Sim, simples cabras. Elas nem mesmo precisam ser treinadas para isso. Elas apenas comem Kudzu. E além disso, o fazem com uma velocidade tamanha que podem destruir matagás inteiros em duas semanas. E o mais importante, elas não pedem nada em troca. Mas também se você for pensar um pouco, é exatamente isso que esses animais fazem. Eles comem a vegetação. Mas que tal uma equipe especial de 60 profissionais e um líder? Uma equipe que pode domar a natureza, não causar danos ao meio ambiente, praticamente salvar o mundo? Tá bom, estou falando de animais de novo. Mas desta vez o foco é nas ovelhas. A Nashville Chill Crew é composta por 60 ovelhas e um border collie chamado Doug, que andam por Nashville, Tennessee, e ajudam a controlar espécies invasoras e limpar áreas cobertas de vegetação. Afinal, as ovelhas, na verdade, são cortadores de grama quadrúpedes criados pela natureza, capazes de comer vegetações de até 1 metro e 80 centímetros. Além de se locomover por terrenos acidentados. Ei, por que inventamos outras coisas? Vamos cortar a grama com ovelhas. Imagine só como seria legal se as ovelhas pudessem lidar com qualquer espécie invasora. Como se fossem forças especiais. O problema é que enquanto os animais resolvem um problema, as pessoas espalham outros pela terra. Durante décadas, um pequeno assassino silencioso matou sapos e salamandras em todo o mundo comendo a pele deles vivos. Estou falando do fungo quitride, o que levou à extinção de pelo menos 501 espécies de anfíbios. Não soa importante o suficiente? E se eu te disser que isso é equivalente a um 6,2% de todas as espécies conhecidas pela ciência? E são justamente as pessoas as responsáveis pela disseminação desse fungo. No início do século XX, atividades humanas normais como o comércio espalharam acidentalmente o fungo pelo mundo. Pelo caminho, ele evoluiu e se tornou verdadeiramente letal. Bem, você provavelmente já sabe como várias cepas assustadoras aparecem e quão rapidamente elas podem se espalhar. E não se esqueça que é pela pele que os anfíbios respiram. Depois, a doença se aprofunda parando o coração. Obviamente, assim que os cientistas perceberam que os anfíbios estavam se extinguindo rapidamente no nosso planeta, eles correram para fazer algo a respeito. E eles criaram um projeto chamado a Arca dos Anfíbios. Não, não se trata de um navio gigante. Mas o conceito é praticamente o mesmo. Espécies selecionadas que correm o risco de simplesmente desaparecer são mantidas em cativeiro até que sua população aumente e o risco de extinção desapareça. Normalmente, os defensores dos animais preferem que todas as criaturas selvagens permaneçam na natureza, claro. Mas nesse caso, as pessoas simplesmente não têm outra escolha. Especialmente considerando que as espécies invasoras quase sempre são disseminadas através de ações humanas. E não estou falando apenas de casos em que as pessoas deliberadamente trazem para o território errado... Bem, algo errado. A cada ano, o turismo e o comércio se tornam mais globais. O que significa que podemos nos movimentar pelo planeta. E os animais se movem conosco, muitas vezes sem nos avisar disso. Clandestinos que destroem ecossistemas. Foi isso, por exemplo, que aconteceu com o rato castanho. Acredita-se que este roedor tenha se originado no norte da China e nas áreas vizinhas. E depois se espalhou por todas as partes do mundo. Acredita-se que isso aconteceu na Idade Média. As pessoas estavam construindo gradualmente as rotas comerciais, viajando, descobrindo novas terras e os ratos a seguiram por toda a parte. No século XVIII, eles se espalharam até as ilhas do Oceano Pacífico. Escondendo-se nos porões dos navios e se tornaram um verdadeiro desastre para as espécies locais. Até hoje, os ratos ainda danificam os ecossistemas e espalham doenças mortais. E mais uma vez, as pessoas são culpadas de tudo. Se bem que... Sejamos honestos, quem no século XVIII ia estar preocupado com os ratos navegando até alguma ilha? Agora, a piton birmanesa é uma história completamente diferente. Na verdade, elas são do sudeste da Ásia, mas foram parar do outro lado do mundo, na Flórida. Entre 1996 e 2006, as pitons birmanesas tornaram-se muito populares como animais de estimação e mais de 90 mil animais foram importados para os Estados Unidos. Vou dar um segundo para você pensar sobre este número. 90 mil! Além disso, em 1992, houve um furacão que destruiu uma fazenda de pitons. O resultado foi que as cobras que escaparam se espalharam e começaram a viver na reserva Everglades. Mas esta é apenas uma das razões. Essas pitons são muito populares, mas às vezes, elas ficam muito grandes e as pessoas simplesmente soltam essas cobras. Que ideia brilhante! Deixe a natureza cuidar delas! Agora, imagine que você é uma cobra que, do nada, se encontra em um território onde você não tem um único predador natural, mas há muitas presas deliciosas. Sim, este é o lugar perfeito! Vamos nos multiplicar bem rápido! Em áreas onde as cobras se sentiram especialmente cômodas, raposas e coelhos desapareceram, enquanto guaxinins, gambás, veados e até linces foram quase exterminados. Populações de pássaros e coiotes ficaram sob ameaça, além do puma da Flórida, que já não ia muito bem sem as pitons. É possível que essa lista nem esteja completa. As pitons podem ter destruído muito mais espécies, mas simplesmente as devoraram mais rápido do que as pessoas tiveram tempo de perceber. Os humanos, muitas vezes, não se dão conta de que estão espalhando pelo mundo animais não muito bons. As pitons também competem pelas presas com predadores locais, como os jacarés. Ou seja, elas também podem influenciar a vida desses animais, privando-os de suas presas, empurrando-os para fora de seus habitats, ou então agir de forma ainda mais traiçoeira. As pitons birmanesas cruzam com as cobras da Flórida, criando híbridos super resistentes dos quais é ainda mais difícil de se livrar. Embora as pessoas, é claro, tentem. Elas caçam pitons e até organizam concursos especiais para isso. Mas há simplesmente muitas cobras. E o número só aumenta. Por um lado, isso claramente tem uma perspectiva assustadora. Mas, por outro lado... Você conhece a história sobre a China e os pardais? Steve, me dê aquela pasta sobre a Guerra dos Pardais. No final dos anos 50, a China passou por uma reforma agrícola, na qual decidiu se livrar dos pardais. Por quê? Bem, eles achavam que esses passarinhos comiam as colheitas, o que significava que precisavam ser eliminados. A China, basicamente, declarou guerra aos pardais. As pessoas faziam o máximo de barulho possível, forçavam os pássaros a levantar voo e não os deixavam pousar. Os pardais simplesmente caíam no chão de cansaço. Em seis meses, quase dois bilhões de pardais foram mortos e a colheita realmente aumentou. Mas, junto com ela, aumentou também o número de gafanhotos e lagartas. Afinal, os pássaros que comiam essas pragas agora simplesmente não existiam. As colheitas foram destruídas e a fome se alastrou, causando a morte de milhões de pessoas. No final, a Academia Chinesa de Ciências admitiu que a guerra contra os pardais foi um erro terrível. Para reviver a população dessas aves, elas tiveram que ser importadas de outros países. Mas os pardais acabaram sendo muito menos prejudiciais às plantações do que os gafanhotos. Como se costuma dizer, as pessoas tiveram que escolher o menor dos males. Mas com os coelhos australianos, tudo foi completamente diferente. Em primeiro lugar, esses animais não existiam na Austrália até o século XIX. Até que Thomas Austin, um rico colono, permitiu que seus 13 coelhos selvagens vagassem livremente pela sua propriedade. E os coelhos vagaram tanto que, em 50 anos, se espalharam por todo o continente. Seu número tornou-se tão grande que os coelhos começaram a destruir as plantações, interferiram no pastoreio, provocaram a erosão do solo e causaram a destruição completa de algumas espécies nativas de plantas e animais. No começo, os agricultores tentaram manter os coelhos afastados com cercas para salvar suas colheitas. Isso não ajudou. Destruir tocas de coelho funcionou um pouco melhor. Na década de 50, eles tentaram infectar os coelhos com um vírus introduzido artificialmente e muitos deles morreram. Mas o resto dos animais desenvolveu imunidade. Depois vieram os venenos e todos os tipos possíveis de caça. Mas sabe de uma coisa? Os coelhos não se importam com nada, assim como os texugos do mel. Ainda existe uma quantidade absurda deles e as pessoas continuam sem poder fazer nada sobre isso. Talvez tudo fosse muito mais fácil se houvesse predadores envolvidos no processo. Quando os humanos não interferem de nenhum jeito na vida selvagem, os animais dos diferentes níveis da cadeia alimentar são capazes de resolver esses problemas por conta própria. E qualquer um pode ser um salvador. Até mesmo... sei lá... os patos. Porque se as ovelhas são como cortadores de grama, os patos são como aspiradores de pó especializados em pragas. Eles devoram tudo. Desde lesmas e caracóis até larvas de mosquitos, gafanhotos e vários besouros. Acredita-se, por exemplo, que um pato é capaz de comer cerca de uns 200 gafanhotos por dia. Por isso ele pode ser mais eficaz do que qualquer pesticida. Os patos preferem se mover em grupos. Por isso são mais fáceis de conduzir. É por isso que os agricultores costumam usar patos como limpadores. E isso acontece desde os tempos antigos. Eu estava aqui pensando... Se os patos se livram das pragas, por que a China resolveu importar pardais naquela época? Não era mais fácil criar um exército de patos? Pois é, ele realmente existe. Em 2020, a China estava pronta para enviar um exército de 100 mil patos ao Paquistão para ajudar a combater uma infestação de gafanhotos. Não dá! Não pode ser! Um exército de patos! Essa lhama não está se metendo entre o coiote e a ovelha porque ela é burra. Ela é a protetora deles. Uma guarda-costas profissional. A lhama de guarda é um animal especial usado na agricultura para proteger ovelhas, cabras, galinhas e outros animais de predadores como coiotes, dingos, cães, raposas e outros. Sim, as lhamas são realmente capazes disso. Além disso, sabe-se que as lhamas às vezes chegam a matar os coiotes que decidem caçar os protegidos delas. Mas esta é uma exceção à regra, pois as lhamas não são tão propensas a ataques. Mesmo assim, elas são eficazes contra predadores solitários e... Dá só uma olhada nas estatísticas. De acordo com um estudo de 1990, a taxa média de perda por predação caiu de 21% para 7% após a introdução de uma lhama de guarda. Outros estudos dizem que em mais de 50% dos casos as lhamas evitaram completamente que seus donos perdessem gado. Mas o que aconteceu que as lhamas acabaram virando excelentes guarda-costas? O que acontece é que elas são instintivamente muito atentas, e quando algo foge do normal elas sabem como chamar a atenção para o infrator. Para fazer isso, elas emitem um sinal de alerta agudo, parecido com o som de dobradiças enferrujadas. As lhamas também podem caminhar ameaçadoramente em direção ao predador ou até mesmo correr em sua direção, persegui-lo, chutá-lo e cuspir nele. Deve ser muito decepcionante você ser um predador terrível e uma lhama cuspir em você. Esta lhama notou o perigo e o relatou. Depois disso, ela começou a observar seu oponente. Isso costuma ser o bastante para intimidar o predador, mas se um olhar ameaçador não funcionar, a lhama não hesitará em perseguir e pisotear o encrenqueiro, caso ele não fuja rápido o suficiente. Obviamente, certas condições são necessárias para uma defesa eficiente. Os machos solitários são os mais adequados para este trabalho. Eles se apegam particularmente aos seus protegidos, principalmente se eles ainda são pequenos. Esta lhama reage agressivamente mesmo quando estranhos simplesmente se aproximam das ovelhas. Muitos produtores de ovinos e caprinos dizem que um vínculo especial se desenvolve rapidamente entre os filhotes e sua lhama de guarda. Aqui está uma lhama que se apegou a um cordeiro e, portanto, o protegerá de qualquer predador. E sabe o que é mais interessante? As lhamas não precisam ser treinadas para isso. Bem, pelo menos ninguém as treina deliberadamente. As habilidades de proteção são algo natural em indivíduos específicos e não em toda a espécie. Algumas lhamas são completamente indiferentes ao que acontece ao seu redor, ou seja, não tem vocação para segurança. Mas e que tal não só um único guarda-costas, mas um exército inteiro? Visto de longe, isso parece uma assustadora horda de insetos. Mas quando você olha de perto, fica claro que são patos. Mas os patos são uma verdadeira arma biológica. Não, eles não espalham doenças mortais, mas podem ser mais eficazes do que pesticidas quando se trata do controle de gafanhotos. Pelo menos é o que especialistas chineses acreditam. Quando o Paquistão sofreu com uma praga de gafanhotos alguns anos atrás, a China ofereceu essa solução coberta de penas. Isso porque um pato é capaz de comer mais de 200 gafanhotos por dia. Se reunirmos um verdadeiro exército com 100 mil aves, podemos contar facilmente que ele é capaz de destruir até 20 milhões de insetos por dia. Quando se trata de uma invasão de gafanhotos, isso é simplesmente uma maravilha. No entanto, a ideia de salvar o Paquistão com a ajuda de patos foi abandonada. O clima no país é muito seco e, portanto, não é adequado para essas aves que amam água. Mas tudo isso não anula a existência de um exército de patos. Em algumas regiões, pequenos batalhões protegem as plantações. Além disso, sabe-se que os patos são usados pelas pessoas para esses fins há muito tempo. Existe até um termo para isso, criação integrada de patos e arroz. A criação de patos junto com o cultivo de arroz em arrozais e irrigados foi documentada na China há cerca de 600 anos e foi praticada por agricultores chineses durante séculos até o advento de fertilizantes nitrogenados, sintéticos e pesticidas químicos. É mais fácil e rápido usar essas substâncias. Porém, desde que a humanidade passou a se preocupar com as questões ambientais, tudo começou a mudar. Em 2016, foi feito até um anúncio oficial. Agricultores da China, Japão, Irã e França estão gradualmente voltando aos antigos métodos de cultivo de arroz, usando mais aves e menos pesticidas. Nos campos de arroz, os patos realizam duas missões importantes ao mesmo tempo, protegem as plantações de ataques de insetos e... capinam. Eles arrancam as ervas daninhas e deixam seu esterco como alimento orgânico para as plantas. E por isso, os risicultores não precisam de fertilizantes artificiais. Resumindo, só há vantagens por todos os lados. Mas por que justamente os patos são tão bons nisso? Há tantas aves domesticadas? Em 2000, a China enviou milhares de patos e galinhas para Xinjiang, onde um enxame de gafanhotos dizimou mais de 3 milhões e meio de hectares de terras agrícolas. Embora ambas as espécies de aves tenham trabalhado duro, os pesquisadores descobriram que os patos eram comedores mais vorazes. Além disso, era mais fácil reuni-los em grupos coesos gerenciáveis do que correr atrás de galinhas, que não são muito boas em termos de disciplina. Acredita-se que uma galinha é capaz de comer apenas 70 gafanhotos por dia. Comparado com os 200 insetos do pato, a escolha é óbvia. No entanto, os patos são bons não só para proteger os campos de arroz. Na África do Sul, eles trabalham em uma vinícola. Não, não espremendo o suco das uvas com as patas. Embora eu também tenha imaginado isso. Um vinhedo típico é formado por fileiras de videiras verdejantes com folhas que balançam suavemente ao vento. Soa poético. Agora imagine cerca de 800 patos invadindo toda essa poesia. Uma vinícola na cidade de Stellenbosch cria pássaros especialmente para ajudar nas tarefas agrícolas. Esses patos trabalham aqui desde 1984. A propriedade tem até um programa de criação dessas aves. As funções dos patos são as mesmas que nos arrozais. Destruir caracóis e outras pragas e depois fertilizar a terra com o resultado do seu almoço. Além disso, os patos se tornaram uma espécie de atração turística. Mas e se o Paquistão não fosse tão seco e os patos pudessem viver por lá? Será que eles acabariam com os gafanhotos? Bem, os patos são realmente capazes de eliminar pragas de certas áreas. Porém, neste caso em particular, eles não conseguiriam interferir diretamente no resultado da batalha com os gafanhotos. Estima-se que existam entre 40 e 80 milhões desses insetos por cada quilômetro quadrado de um enxame de gafanhotos. E esse enxame pode se estender por várias centenas de quilômetros quadrados. Quando você descobre esses números, os patos realmente deixam de parecer tão eficazes. É melhor deixá-los lutar com uma quantidade menor de inimigos. Vale lembrar que o uso de alguns animais para lutar contra outros tem até um nome, biocontrole. Embora o termo tenha sido introduzido pela primeira vez somente em 1919, as pessoas fazem isso há séculos. Afinal, não é necessário dar um nome específico a algo para que o processo funcione. Era assim que as colheitas de frutas cítricas eram protegidas na China lá nos anos 300 depois de Cristo. Sim, o primeiro relato do uso de alguns insetos para combater outros data do ano 300 depois de Cristo. Naquela época, na China, as pessoas vendiam ninhos de formigas presos em galhos. Os agricultores os compravam, os colocavam em suas fazendas de frutas cítricas e assim protegiam a colheita de pragas de insetos. Este é um exemplo frequente de controle biológico. Certos insetos são levados para uma área que não é a deles para que exterminem outros que são prejudiciais aos seres humanos. Por exemplo, é assim que simples joaninhas podem ajudar os humanos a economizar milhões de dólares. Os agricultores as usam em plantações de algodão para matar pulgões, mas não vamos falar sobre elas porque... Bem, essas guerras de insetos não são tão interessantes se comparadas a humanos usando vertebrados. Mas às vezes isso não acaba nada bem. Tomemos o mangusto, por exemplo, que foi levado para o Havaí com uma nobre missão. Esses animais deveriam matar os ratos. Estes são os rastros que esses roedores deixam nos canaviais. Deve ser frustrante encontrar algo assim todos os dias, principalmente se a cana for sua fonte de renda. É por isso que os ricos proprietários de plantações lutavam contra os ratos tão desesperadamente que trouxeram mangustos para o Havaí na década de 1880. Deve-se dizer que segundo informes da indústria açucareira no início do século XX, os mangustos reduziram efetivamente o número de ratos, camundongos e insetos. Isso não é lá muito surpreendente. O mangusto é um predador pequeno, mas voraz, que devora tudo em seu caminho. Roedores, insetos, lagartos, cobras... Não sobra ninguém. Ninguém. E com um pouco de vontade, um grupo de mangustos é capaz até de afugentar um predador realmente perigoso. Resumindo, parecia uma solução ideal. Mas só à primeira vista. Quando os proprietários de plantações tiveram a brilhante ideia de trazer mangustos para o Havaí, eles não levaram em conta um pequeno porém. Ratos e mangustos têm horários diferentes. Os mangustos caçavam apenas durante o dia, enquanto os ratos iam atrás da doce iguaria chamada cana só à noite. Ou seja, as duas espécies quase nunca se cruzavam. Mas isso era só o começo. A chegada dos mangustos ao Havaí foi um fracasso não só porque eles não conseguiram conter a crescente população de ratos. Os mangustos se tornaram uma espécie invasora no Havaí. As espécies locais de aves evoluíram sem a presença de mamíferos predadores. Por isso, estavam completamente despreparadas para um inimigo tão voraz. O resultado disso foi que hoje em dia os mangustos são responsáveis pelo extermínio de pelo menos oito espécies de aves do Havaí. A população de tartarugas locais também diminuiu. Afinal, os mangustos comem seus ovos. Agora, as pessoas precisam lutar não só contra ratos, mas também contra os mangustos. Os mangustos ainda causam perdas anuais de 50 milhões de dólares. Como costuma acontecer, a humanidade exagerou um pouco. Este é o megalomes desmareste empalhado que se encontra no Museu Nacional de História Natural de Paris. Não é mais possível ver este animal na natureza e o motivo disso são os humanos e os mangustos. Esses roedores viviam nas pequenas antilhas, mas aí os colonos europeus chegaram por lá. Ao que tudo indica, eles consideravam esses animais uma praga que ameaçava as plantações de coco. Portanto, os colonos trouxeram mangustos para proteger suas plantações dessa praga. Como você pode imaginar, os roedores... Não ficaram nada felizes com esta decisão. E não podemos esquecer dos outros predadores que chegaram às ilhas com os humanos, como cães e gatos. E também do desmatamento causado pelos colonos. Resumindo, os últimos roedores dessa espécie não aguentaram e morreram no início do século 20. No caso das corujas, a história não foi tão trágica. Na verdade, tudo começou com um problema. Para abrir espaço para a agricultura, muitas vezes árvores e outras plantas menores são eliminadas. O desmatamento força muitos animais a deixarem suas casas. Há uma grande desvantagem nisso e não é só o sofrimento dos animais. Alguns deles são predadores naturais que controlam as populações de pragas. Depois que uma área foi desmatada para uma plantação em uma pequena vila agrícola na Indonésia, um grande número de camundongos e ratos surgiu. Os moradores da região tentaram se livrar deles de todo jeito, mas nada ajudou. Até que um fazendeiro decidiu pedir ajuda à natureza e trouxe para sua terra... várias corujas. Afinal, as corujas são especialistas em caçar roedores. Uma única coruja do gênero Tito pode capturar até mil pequenos animais em um ano. A ideia realmente funcionou. Mas o agricultor não parou por aí. Ele criou o programa Predador Natural. Agora as corujas caçam ratos e camundongos nos campos ao redor da vila de Tlogoeiro. Ele também cria filhotes de corujas na aldeia. Após cerca de quatro meses, as aves jovens são soltas na natureza. Em 2011, o homem começou a instalar caixas especiais nas quais as corujas podem viver. Outro exemplo semelhante pode ser encontrado na Califórnia, onde as corujas Tito ajudam a proteger os vinheiros dos roedores. Mas voltando ao Havaí, quando os mangustos não ajudaram, eles decidiram na década de 1950 levar corujas Tito para lá. Elas foram soltas com o mesmo objetivo, controlar a população de ratos nos canaviais. Junto com as corujas também foram trazidas garças, como solução para as moscas que atormentavam o gado. Mas algo deu errado novamente. Esta coruja foi registrada saindo de um ninho subterrâneo de uma ave pterodroma, nativa do Havaí. E aqui está o que os pesquisadores encontraram no ninho no dia seguinte. E isso é tudo o que restou da pobre ave. Pois é, as corujas esqueceram dos roedores e começaram a caçar espécies de aves endêmicas que não estavam prontas para o aparecimento de predadores. Esse problema persiste até hoje e as pessoas ainda estão tentando descobrir o que fazer. Afinal, é preciso salvar as espécies locais e infligir o mínimo de dano possível às corujas. Afinal, não é culpa delas elas terem sido levadas para as ilhas. Agora, no caso dos estorninhos, as pessoas foram ainda mais longe e espalharam essas aves pelo mundo todo. Como sempre, nada indicava que isso seria um problema. Afinal, a ideia era boa. O estorninho malhado foi introduzido na Austrália para controlar as pragas das plantações. Os primeiros colonos desejaram muito sua chegada. Pois acreditavam que as aves serviriam também para a polinização da linhaça, principal produto agrícola daquelas regiões. Eles até montaram ninhos para estorninhos nas fazenas e perto de plantações. Afinal, eles realmente queriam ter esses pássaros por perto. Em 1857, os estorninhos foram levados para Melbourne e duas décadas depois, para Sydney. E imagine só a surpresa de todos quando descobriram que eles fazem mais mal do que bem. Tudo isso porque os estorninhos são pássaros vorazes que adoram devorar frutas e sementes. Sim, aquelas mesmas que, em teoria, deveriam proteger. Os estorninhos também são bastante agressivos e não têm medo de brigar com outras aves por comida e território. Além disso, eles ocupam tanto os locais de nidificação quanto os próprios ninhos. De modo que as outras espécies têm problemas com a procriação. No fim das contas, os estorninhos aumentaram muito o seu número em apenas algumas décadas e agora voam pelo continente em banos enormes e assustadores, que chegam a 3 mil indivíduos. Na década de 1920, os estorninhos eram muito comuns em Victoria, Queensland e Nova Gales do Sul, tanto que já eram considerados pragas nessa época. Em algum momento, as pessoas até começaram a batalhar com estorninhos, e ao longo de três décadas exterminaram cerca de 55 mil pássaros. Mas os estorninhos malhados também foram levados para Nova Zelândia. Quando os primeiros colonos chegaram às ilhas, começaram a cultivar ativamente a terra. Após a destruição em massa de vegetação para criar terras agrícolas, o meio ambiente ficou tão alterado que uma epidemia de insetos varreu o país. Segundo as palavras de um antigo boletim agrícola, eles rastejavam sobre a terra em enormes hordas. O acúmulo de lagartas era uma visão que horrorizava os agrônomos. Os insetos foram privados de sua comida habitual. Portanto, seus exércitos poderosos atacavam as plantações em seu caminho e deixavam os campos vazios, como se nada tivesse sido semeado neles. Era um cenário realmente terrível. Um dos poucos recursos que os fazendeiros tinham naquela época eram as ovelhas. Grandes rebanhos foram soltos na área afetada pelas lagartas, e os cascos dos animais agiram melhor do que rolos compressores. Sim, as pessoas basicamente esmagaram os insetos com as ovelhas. Mas isso não foi o suficiente. Para impedir a invasão de lagartas, tentaram até cavar valas profundas. As aves locais foram de grande ajuda, os fazendeiros até começaram a considerá-las suas melhores amigas. No entanto, essas aves não eram familiarizadas com os humanos e resistiam a se instalar perto dos campos. Foi então que decidiram recorrer à ajuda dos bons e velhos estorninhos e pardais. Um lote de 17 aves foi importado por volta de 1862. Nos 20 anos seguintes, um grande número de aves foi levado e solto em diferentes partes do país. Mas aí surge uma dúvida. Afinal, os humanos conheciam os estorninhos, sabiam que esses pássaros se alimentam de sementes. Por que então eles os levaram para os novos territórios? Isso tem sim uma explicação. As aves introduzidas deveriam ter três qualidades. Primeiro, não serem migratórias. Caso contrário, o tempo e o dinheiro gastos em sua aclimatação seriam desperdiçados. Segundo, serem prolíficas, para se reproduzirem bastante e derrotar as pragas de insetos rapidamente. E o mais importante, elas deveriam se alimentar tanto de insetos quanto de sementes. Caso contrário, elas simplesmente não sobreviveriam ao inverno. Ou seja, foi preciso arriscar. Hoje em dia, os estorninhos vivem na Nova Zelândia, na Austrália, na África do Sul, nas Américas, em Fiji e em várias ilhas do Caribe. Eles chegaram a todos esses lugares graças aos humanos, só os motivos que foram diferentes. Os estorninhos nem sempre foram importados para combater insetos. Mas isso é assunto para outro vídeo. E se você ficou com uma dúvida muito justa de por que os animais importados constantemente se tornam um problema, nós temos a resposta. As pessoas só pensam no seu próprio bem. Elas simplesmente costumam não prever as consequências. Ou melhor, nem são capazes de fazê-lo. Até mais! Peace!